Sejam bem-vindos a esta aula, que nós vamos fazer a segmentação no espaço HSV e vamos conseguir resultados muito melhores do que se nós utilizarmos o espaço RGB conforme nós implementamos na aula anterior. Vamos carregar novamente a imagem, img, recebe cv2, imread. Vamos acessar novamente a imagem do cubo mágico JPG e para nós fazermos a conversão entre os espaços de cores nós simplesmente vamos chamar uma função do OpenCV a mesma que nós já estávamos trabalhando anteriormente. Só vamos mudar o parâmetro cv2.colorBGRToHSV e o que nós faremos nesta aula é fazer a segmentação da cor verde. Para isso, novamente, nós vamos precisar definir os valores mínimos e os valores máximos. E ao invés de trabalharmos com as cores básicas, o RGB no modelo tradicional nós vamos precisar acessar as propriedades RU, que é a matiz, a saturação e o valor. E para nós acessarmos cada uma das cores, nós podemos selecionar esses intervalos. Por exemplo, a cor vermelha está na matiz entre 165 e 15, conforme nós podemos observar nesse intervalo. Verde, 45 até 75, esse intervalo. A matiz é utilizada para nós definirmos a cor que nós queremos trabalhar. Com isso, nós podemos criar a variável mínimo e também a variável máximo. Como vamos trabalhar com a cor verde, o valor mínimo será 45, esse é o valor da matiz, e o valor máximo 75, conforme nós podemos observar na matiz. E algo importante é que esses valores de 45 até 75 são valores aproximados. Você pode notar que para a direita do 45, o valor 43, 44 também possuem uma tonalidade verde. Você que deve decidir esse valor do filtro. Porém, se você pegar um valor muito acima de 75, próximo de 80, você já terá a cor azul e não mais a cor verde. E nós precisamos também configurar qual é a saturação, que é a intensidade, e o valor que representa o brilho. Esses valores estão selecionando somente a matiz, e é necessário informar também os outros valores. Como valor mínimo, eu vou colocar a intensidade ou a saturação, 80, como valor mínimo, e 255 como valor máximo. Relembrando que no OpenCV, a matiz vai de 0 até 180, e os valores de intensidade e brilho vão de 0 até 255. E com relação ao brilho, eu vou colocar 40 como valor mínimo, e 255 como valor máximo. Nós podemos observar essa imagem, que mostra a saturação. Quanto menor o valor, mais cinza a imagem fica, e quanto maior o valor, mais viva é a cor. Aqui nós temos o valor 0, e na outra extremidade, o valor 255. Como nós colocamos 255 como valor máximo, nós teremos uma cor com a mais alta intensidade. E com relação ao valor, quanto mais próximo de zero, mais escura é a imagem, que representa o brilho, e quanto mais próximo de 255, mais brilho ou mais forte a cor é. Com relação à intensidade, estamos pegando a partir da posição 80, e com relação ao brilho da posição 40, pois valores abaixo desses representam imagens um pouco mais escuras. E com relação ao limite máximo, nós recomendamos deixar o valor de 255, que representa a versão mais forte da cor. Agora nós vamos criar a máscara, criamos a nova variável, novamente vamos trabalhar com a função inRange, para nós selecionarmos as faixas, passamos a imagem HSV, valor mínimo e valor máximo. Podemos agora mostrar a máscara, perceba que temos a segmentação perfeita da cor, e na sequência vamos criar o segmento cv2, função bitwise and, passando a imagem original e a máscara. Vamos agora visualizar o resultado, mostrar segmento, executamos, perceba que temos a segmentação perfeita dessa imagem, nós podemos comparar com a versão RGB, na qual nós tínhamos várias falhas. Portanto, usar HSV é mais interessante, quando nós trabalhamos com segmentação por cores. Vamos agora explorar o porquê o espaço HSV possui resultados melhores. Vamos carregar uma nova imagem, cv2.imread, acessamos do nosso diretório de imagens, limãoamarelo.jpg, vamos fazer a conversão para HSV, cv2.cvtcolor.img, cv2.com.br.br.br.br.br.br.br.br.br.br.br.br.br.br.br.br.br.br.br. Vamos agora mostrar a imagem original, perceba que nós temos esse limão com o fundo azul. Agora nós vamos gerar alguns gráficos 3D, para nós observarmos a distribuição das cores nos pixels. Vamos fazer algumas novas importações. From MLPToolKits.mplot3d.importAxis3d. From Matplotlib.importCm, que é o mapa de cores, e From Matplotlib.importColors. Executamos essa célula, e antes de fazer a configuração do gráfico, nós precisamos configurar as cores dos pixels. Para colorir cada pixel, de acordo com a sua cor verdadeira, nós precisamos fazer uma remodelagem, ou um reshape, e a normalização desses dados. Em outras palavras, nós precisamos que as cores correspondentes a cada pixel da imagem sejam achatados em uma lista normalizada, para que nós possamos passar como parâmetro para a função scatter do Matplotlib, para fazer a geração dos pontos. Em outras palavras, as cores estão na escala entre 0 a 255, 0 a 180, e nós precisamos, em uma mesma escala, colocar os valores entre 0 e 1. Vamos criar uma variável chamada coresPixels, que vai receber a imagem original, ponto reshape. Vamos acessar a propriedade shape da imagem na posição 0, e vamos multiplicar por np shape imagem na posição 1, e mantemos o número de canais, que é o último parâmetro. Nós podemos visualizar qual é o shape da imagem, temos 533 pixels por 800 pixels, e três canais. E quando eu falo que nós estamos achatando, nós estamos transformando de uma matriz para um vetor. Vamos observar. coresPixels, ponto shape, rodamos novamente, perceba que nós temos 426.400 pixels no total. A multiplicação entre a posição 0, o 533, pela posição 1, o valor 800. Vamos criar a variável norm, que vai receber colors, ponto normalize, o valor mínimo. Nesse exemplo, nós vamos trabalhar com o valor negativo, menos 1, e o valor máximo, igual a 1. Vamos normalizar as cores, não na escala entre 0 e 1, mas sim na escala entre menos 1 e 1. Dessa forma, vai ficar mais fácil para visualizarmos o gráfico. Acessamos norm, alto, scale, e vamos passar coresPixels, para, de fato, fazermos a normalização. Agora, acessamos coresPixels, chamando norm, coresPixels novamente, vamos converter para uma lista. Podemos observar o conteúdo da variável coresPixels, perceba que nós temos os pixels normalizados. Agora, nós queremos colocar cada pixel em sua localização, com base em seus componentes, e colorir o pixel com a sua cor. Vamos criar a variável RGB. Primeiramente, nós vamos mostrar o gráfico com as cores RGB. cv2, temos novamente a função cvtcolor, e vamos fazer a conversão. cv2, color, pgr, to RGB. E nós precisamos criar uma variável para armazenar cada um dos canais RGB. Para isso, podemos usar essa função do OpenCV, splitRGB. Teremos os valores de R, os valores de G, e os valores de B, em variáveis separadas. Vamos criar uma figura do matplotlib, pltfigure, fig, ponto, setSize, inques, tamanho 8 por 6. Criamos uma nova variável para representar os eixos, e vamos adicionar um subplot, uma linha, uma coluna, o id do gráfico é igual a 1, pois só temos um gráfico, e o projection igual a 3d. Agora, vamos definir um scatterplot, que ele vai fazer a geração de um gráfico nas posições x e y, passando no segundo parâmetro, o canal verde, G, flatten, e por fim, B, flatten. Próximo parâmetro, faceColors, será igual a cores, pixel, e por fim, marker igual a 1 ponto. Nós queremos desenhar pontos nesse gráfico. Agora, vamos para a última etapa. Axis, set, xlabel, temos a cor vermelha, podemos copiar e colar, no label y, temos a cor verde, e como estamos trabalhando com um gráfico 3d, temos o eixo z, que vai ser a cor azul. Por fim, podemos executar esse gráfico, só temos um erro, cores, pixels, podemos observar o gráfico que foi gerado, e o que importa para o entendimento dessa escala de cores RGB, é que perceba que uma cor invade o espaço da outra, principalmente nessa parte superior. Note que o laranja está muito próximo das outras cores, temos um azul claro e também um azul escuro, e nessa parte há uma mistura entre todas elas, ou seja, essas cores não estão bem distribuídas. Como as cores não estão muito bem agrupadas, fica complicado você segmentar as imagens baseado nos valores RGB, pelo fato de que uma cor acaba invadindo o espaço da outra, e é justamente esse problema que nós temos. Por exemplo, esses pontos vermelhos, que na imagem original não são vermelhos, acabam invadindo o espaço das cores vermelhas, assim como esses pontos verdes invadem o espaço da cor verde. por isso que nós temos esse problema de segmentação por cor utilizando o espaço RGB. Vamos agora visualizar o gráfico utilizando o HSV. Eu só vou colar esse código, pois é o mesmo que nós implementamos acima, para não ficar muito repetitivo. A única diferença é que nós estamos buscando os valores da imagem HSV e vamos mostrar a matiz, a saturação e o valor. Aqui só temos o erro novamente, cores pixels. Podemos observar que os pixels azuis e os pixels laranja estão bem separados, portanto, nós conseguimos fazer a segmentação baseada em cores com um resultado muito melhor do que com a escala de cores RGB. É importante você visualizar esses dois gráficos, pois agora você sabe exatamente o porquê a segmentação com HSV tende a ser mais eficiente. Obrigado e até a próxima aula! e até a próxima aula!